Fala alto! Ai, pera ai Eu to caindo Oi gente, aqui é o canal da Camilo Eu to aqui andando de verdade E não to fácil, to muito difícil Gente, meu pai falou que era fácil E todos os adultos aqui conseguem Meu pai falou que era fácil Que era andar igual o batismo Do rotinha Mas não é fácil, gente E também pode ter um feito Fais correr Fais 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 E ali tá a camilusca, gente. Ó. Tá tentando ali. Tá vendo? É muito difícil. Sério. Eu tô escorregando e eu sou a única pessoa aqui no gelo que já levei tomo duas vezes. Vocês acreditam? Gente, um compasso, ó, pra você, pra quem quiser alguém aqui patinar no gelo, esse shopping é quase a tua, né? É só você fazer uma diferença aí, pra você pegar um pouquinho aqui, pra tirar o gelo, de verdade, é fácil. Peraí, gente. Tá bom, tá aí. Peraí. Peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Boa noite. Boa noite. Boa noite.